Vivi, obrigado pela tua sagacidade, né, em trazer o pessoal lá de fora. Quando disseram que eu ia fechar o evento, eu disse, ih, sobrou pra mim. Vocês estão há dois dias, eu queria tapar, mas é pra vocês aí, pela persistência de estar aqui. Tem o trânsito, tá todo mundo cansado e tal, então me deram, obrigado, Guto, por me dar essa tarefa dificílima. Mas eu aprendi uma coisa na minha vida, Vivi, que menos é mais, principalmente no digital. Então eu estou muito feliz, porque quem está aqui está porque quer, então qualidade é sempre melhor do que quantidade. Tenho certeza que o ticket médio dessa sala é altíssimo e a gente vai ter um bate-papo super bacana. Vocês falaram muito de e-commerce, esse tema pra mim, o Augusto sabe disso, talvez foi por isso também um dos convites. Eu mergulhei com a Intercity há muito tempo no digital, vou falar um pouquinho sobre isso. Mas a conversa hoje é mostrar pra vocês um pouco do case do U2 e como o U2 também está transformando a Intercity. A gente acabou de fazer esse lançamento, é um hotel aqui no Rio de Janeiro, um hotel design, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. E realmente o foco no digital foi pesado. Ontem tivemos a notícia que esse case foi premiado pelo Top de Marketing, então está fresquinho. Então a gente está super feliz de poder compartilhar aí com vocês. Fala um pouquinho rapidamente sobre mim, eu sou pernambucano, vocês devem ter notado pelo sotaque. Apesar de estar há 13 anos, com muito orgulho, 13 anos em Porto Alegre, as pessoas dizerem que meu sotaque já está um pouco mudado. Desde os 21 anos eu estou fora de Recife. Mas ainda fala de onde? Claro, sempre, principalmente se manhã liga. E pronto? Com certeza, pronto. Eu sou formado em turismo com muito orgulho, quando eu fiz turismo as pessoas, até um padrinho meu disse assim, não, não faz turismo, vai ser guia, o que é isso? E hoje eu gosto de dizer pra ele que eu dei certo, de certa forma, com essa, pela paixão pelo turismo, com a formação que eu tive, mas sempre apaixonado por marketing e eu tive a possibilidade de fazer já a faculdade com ênfase em marketing. Fui buscar um mestrado lá fora, na área da hotelaria, na Universidade de Nova York. Estou há 13 anos com a Intercity, comandando operações e o próprio departamento de marketing. Tenho um filho, sou casado com a gaúcha, sou sommelier profissional, apesar do pessoal da Wine aí brincou, mas o meu é pura paixão, não sou aqueles caras chatos que ficam cheirando e achando aroma de graviola no vinho. E gosto de viagens, músicas, gastronomia, esporte, só um pouquinho de mim. A Intercity, onde é que está o... acho que está mais pra cá. A Intercity, ela é uma empresa nova, ela nasceu no Rio Grande do Sul, mas é uma marca criada no Brasil. A gente lançou o conceito de hotelaria inteligente, nós fomos a primeira rede a ofertar, parece bobo hoje, mas há 17 anos atrás, nós fomos a primeira rede a dar Wi-Fi. A internet não era nem Wi-Fi, era aquele... quem se lembra daquele cabinho azul que saía assim, perto da TV, para se conectar na internet. Então, nós fomos a primeira a dar gratuito para os nossos hóspedes. Hoje, nós somos considerados uma hotelaria urbana, com mais de 30 hotéis espalhados pelo Brasil. De Manaus a Montevidéu, a gente se orgulha de ter colocado a nossa marca brasileira fora. Geralmente, a gente vê marcas de fora do país entrando no Brasil. E em quatro anos, nós seremos o terceiro maior grupo hoteleiro do país, com o nosso pipeline de abertura. A primeira é uma francesa, a Cor, a segunda é uma americana, a Atlantic Hotels, e a terceira é uma marca brasileira. E no nosso crescimento, a gente entendeu, através de um planejamento estratégico, que a gente precisava abrir nichos de atuação. O Intercity é um hotel mid-scale, tem basicamente três tipos de hotéis. Luxo, o intermediário e o econômico. E a Intercity justamente atua no intermediário. E a gente sentiu a necessidade de ampliar nosso nicho de negócio. Então, nós fomos buscar uma marca upscale, que é o U2, então a nova segmentação da própria Intercity. E nós também lançamos uma marca econômica chamada RAI, que está sendo construída em breve, dentro de dois anos. A gente deve ter o primeiro RAI no interior de São Paulo. Mas hoje o objetivo é falar um pouco do U2. O U2 é uma marca de luxo, uma marca de design. E a gente foi buscar uma parceria com o escritório de arquitetura Londrino. chamado U Design Studio, que tem um nome muito forte vinculado a ele, que é o nome do Philip Stark, que é um arquiteto super conhecido, super famoso. E o Philip é sócio desse escritório. E ele também resolveu, pelo escritório ter feito muito hotel, talvez o Philip goste dessa área, dessa segmentação. E resolveram lançar uma rede de hotéis, a U Hotels and Resorts. Sei que eles não entendem absolutamente nada de hotelaria. Eles são designers, eles são arquitetos. Montaram escritórios nos quatro cantos do mundo, um no Brasil. E a gente foi à Intercity homologada para operar e desenvolver a marca em toda a América do Sul. Nós já tínhamos o projeto da Intercity, junto com um fundo belga chamado Pilos, na praia de Botafogo e, através de estudos, entendendo que, se nós colocássemos uma marca de design, nós poderíamos ter um retorno de investimento mais elevado, resolvemos transformar esse hotel no Intercity para essa marca nova, U2. E daí nasceu o primeiro U2 do mundo. Quer dizer, esse hotel que o Rio recebeu, ele é fato não só para o Brasil, mas ele, pela marca ser nova, ele foi o primeiro U2 do mundo. Então, nós tínhamos um diamante nas nossas mãos. Realmente, nós tínhamos uma joia. Nós tínhamos uma história linda, um projeto vinculado ao Philips Stark, o primeiro hotel do mundo. Nós tínhamos pilares de marcas muito bem definidos. Acho que está tendo algum problema aqui. Passou? Ih, falhou. Mas, enfim, você consegue colocar de volta, Rafa, ou pular e eu vou seguir falando. Nós tínhamos realmente um diamante nas nossas mãos, com quatro conceitos bem definidos da marca. O primeiro era design, que era a própria DNA da empresa. O segundo era originalidade. O terceiro era celebração. Era um hotel que tem música, que tem cheiro, que ele tem gastronomia, que ele convida a curtir essa experiência dentro do hotel. E, por fim, o próprio design, a celebração, a originalidade e local soul. Ele falava muito da alma local. Então, quer dizer, é um hotel com alma internacional, mas ele bebia na fonte do Rio de Janeiro. Então, o projeto de arquitetura que teve, vieram arquitetos que foram pesquisar casas da década de 50, da década de 60. Nós temos quatro tipos de ladrilhos hidráulicos dentro desse hotel que foram fabricados. Então, o conceito de alma local era extremamente interessante. E nós chegamos aí, o primeiro ponto foi definir um posicionamento para esse hotel. Como é que a gente vai contar essa história, sem ser clichê? Sem contar essa coisa do carioca, do carioca da gema que já era batido. Então, a ideia, junto com as agências envolvidas e a PMWeb sendo uma delas, foi chegar num conceito que a gente chamou de carioca ali. Então, quer dizer, era o carioca com a visão global, uma visão international, uma visão local, mesclando essa coisa internacional, mas não perdendo essa essência do local soul. Vamos só voltar um pouquinho a tela. E nós tínhamos também, aí que eu estava falando, design, local soul, celebration e originalidade. Rafa, você corre aqui para me dar o cursor. E nós tínhamos alguns desafios também. Quais eram os desafios para lançar esse hotel? Primeiro, a marca era nova no Brasil. Dois, nós tínhamos um bom hoteleiro no Rio de Janeiro. Vocês sofreram ou vivenciaram a Olimpíada que trouxe 30% a mais do aumento da oferta hoteleira no Rio. Marcas fortes mundialmente faladas, como Hyatt, se instalaram na Barra. Hilton, Best Western, assinado por Gloria Coelho. Então, quer dizer, foi um boom hoteleiro. E como se destacar? Como o hotel U2 não ser mais um? Estava todo mundo anunciando, hotel abrindo, hotel abrindo. Vinha até algumas notícias que diziam, mais um hotel no Rio. Nós tínhamos também limitações orçamentárias. Essa obra, infelizmente, demorou, que é comum no Brasil, as coisas demorarem e não saírem como planejadas. Então, isso consumiu um recurso de investimento da própria Intercity, da própria Pilos, maior do que nós tínhamos planejado. E, obviamente, o que aconteceu? A verba de lançamento de marketing diminuiu. Então, limitação orçamentária. E a Intercity não era conhecida no segmento de luxo. Então, a pergunta é, como é que a gente vai fazer esse lançamento? A gente podia fazer o trivial, o tradicional, sendo que a gente não fez. O hashtag, só que não. Até porque o luxo, o design, o luxo pede o quê? Ele pede status. O luxo, ele pede, como a gente fala, em doço. Quem come nesse restaurante? Quem usa essa marca? Quem frequenta esse hotel? E, para isso, você precisa de tempo. Uma marca de luxo, ela precisa ser reconhecida. Ela precisa desse track history. Como construir isso de forma rápida, de forma significativa e relevante para que a gente pudesse ocupar um espaço na vitrine da hotelaria carioca? Esse era o grande desafio. E qual a melhor ferramenta de marketing de todos os tempos? A gente não se perguntou. Eu jogo para vocês a pergunta. Sei que o grupo era um pouco tímido. Mas o que é que vem na cabeça de vocês, assim, quando eu pergunto? Qual a melhor ferramenta de marketing de todos os tempos? Alguém quer arriscar? Boca a boca? Como é seu nome? Suelen? Parabéns, Suelen. É o boca a boca. A melhor ferramenta e mais tradicional, a gente foi lá para os primórdios, é o boca a boca. É eu ir naquele restaurante, é eu ir naquele hotel e dizer, Guto, tu vai para Paris, cara? Fica nesse hotel, vai naquele restaurante. E eu tenho credibilidade. A gente se entende, a gente é amigo, ele confia no meu gosto. Então, não tem jeito. Quando você recomenda algo de alguém que você conhece, isso vira fato. Isso tem uma relevância incrível. Nós somos vacinados com a propaganda que nós vemos na TV. Nós somos vacinados com a propaganda que a gente lê na revista. Por isso que a assessoria de imprensa, quando é o repórter que está assinando aquela matéria, tem muito mais credibilidade do que aquele anúncio que é pago, aquele display falando digital, de certa forma. Agora, esse é o boca a boca tradicional. A gente vive hoje num mundo o quê? Digital, digital, digital. A gente está falando disso há dois dias aqui, não é, Vivi? Isso não é novidade para ninguém. E o que acontece com esse boca a boca no mundo digital? Tem o quê, galera? Tem uma exponencialidade disso. Se uma Fernanda Lima hoje, que está em uma rede social e que tem 2,4 milhões de seguidores, e vocês vivenciam isso, porque vocês estão nas redes sociais, e as pessoas falavam muito das redes sociais, e hoje é fato. Eu estive num evento até com o Guto fora do país, que a gente vai todo ano, e encontrei um cara que era um jornalista, que eu lidava com ele na época que eu morei fora durante o mestrado, e, ah, quanto tempo que a gente se viveu, não sei o quê, pá, 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 aquela coisa toda. Vamos tomar um drink? Que hotel você está? Que hotel? Ah, eu estou nesse, eu estou nesse, enfim. Vamos marcar. Aí ele virou para mim e disse assim, beleza, ao Facebook. Aí eu disse assim, ao Facebook? Eu disse, mas espera aí, eu não sei se estou conectado com o Glenn no Facebook. Eu nem tenho Facebook, minha rede social é Instagram. E virou verbo. Tipo assim, eu não mando SMS, eu não mando WhatsApp, eu não te telefono. Eu disse assim, não, eu te acho no Facebook e te mando. É a coisa do e-mail. Então, quer dizer, a rede social virou fato nas nossas vidas. Então, se a Fernanda Lima, voltando para ela, vai e posta um prato no tal restaurante, quantas pessoas ela não está impactando ali? Quantas pessoas não vão querer ir naquele restaurante porque está famosinho e ela disse que aquele prato é maravilhoso? Então, foi justamente nesse boca a boca que hoje não é a Fernanda Lima ainda e contando para a mãe dela, contando no trabalho dela, ou durante a gravação. É ela exponencialmente colocando isso e divulgando para 2,4 milhões de pessoas. Que surgiu a grande ideia de a gente lançar esse hotel U2, gerando o quê? Status, track history, endosso dessas pessoas. Então, as ações são low cost, o desafio, numa era digital, em meio a uma crise econômica, com uma super oferta. E aí, criamos ações integradas de marketing, gerando conteúdo relevante, digitopiar, digitopiar, que muita gente diz que faz, mas efetivamente não consegue, e uma assessoria de imprensa especializada nesse segmento, com foco muito grande no digital. E aí, o posicionamento, sem clichês, que eu falei e antecipei um pouco a apresentação, quando eu estava sem a tela, que foi, como valorizar todos esses pilares da marca, que são design, alma local, celebração, originalidade, num posicionamento que traduzisse isso, sem suar clichê para o Rio de Janeiro, que respeitasse esse posicionamento de luxo desse hotel, que foi o conceito que nós encontramos em conjunto do Carioca, bi-Cariocale, bi-U2, um hotel que não é passagem, que é destino. Esse hotel está na Praia de Botafogo. Quando a gente fala de Rio de Janeiro, o filé mignon da hotelaria é Leblon, é Ipanema, Copacabana. Botafogo não é um local óbvio para um hotel, ele é meio que passagem. Mas a gente entendeu que, com todos os conceitos que nós tínhamos dentro desse hotel, a gente precisava criar uma experiência que segurasse essa pessoa ali, que se esse hotel estivesse em qualquer região do Rio de Janeiro, ele fosse destino. Eu ia querer vivenciar esse hotel, eu ia querer experimentar, ficar, celebrar, tomar um drink, jantar nesse hotel. Então, essa é a ideia, um hotel que não é passagem, é destino. E aí nós começamos a criar algumas associações de marca, gerar conteúdo, como nós falávamos. E marca gosta de marca. A nossa não era tão conhecida, mas algumas dessas são. Então, nós pegamos algumas marcas que estavam crescendo no mercado brasileiro e outras que já eram consolidadas. Então, primeiro, foi chamar um chefe famoso para ser chefe executivo do hotel e assinar o cardápio. Granado, como amenities. A cara do Rio de Janeiro, a cara do Brasil. Trazer uma cerveja super descolada para ser a cerveja oficial do hotel, que é a Jeffrey Beer, e que engloba essa questão da celebração e tal. Roupa de cama, trussarde. O enxoval do hotel trussarde, que é super importante. Chamamos um cara super carioca, chamado André Namitala, estilista, considerado pela Vogue, um dos grandes nomes. A Vivi falou aqui da moda, tudo. Ele foi super aclamado agora no Veste Rio. André Namitala para fazer os uniformes. E Panema, a marca de sandálias, assinou junto com o André e desenvolveu pares e sandálias exclusivas para a gente ofertar para os nossos hóspedes. E a Mais Asas, que é uma empresa carioca de experiências, que customizou cinco experiências exclusivas para o hotel, desde visitar a casa de uma banqueteira e aprender a fazer uma moqueca com ela, que ela recebe em casa, a fazer uma trilha exclusiva pelo Rio de Janeiro. Então, a partir daí, a gente começava a empacotar essa experiência e preparar para contar esse storytelling. Projetos embaixadores. E aqui foi uma das coisas que potencializou e foi uma grande sacada. Nós garimpamos digital influencers. Um pré-requisito era que essas pessoas tivessem uma imersão digital forte e que fosse do mundo do design, arquitetura, gastronomia, música, que estivesse inserida naqueles pilares e o posicionamento do hotel. Então, nomes tipo Álvaro Guarneiro, Camila Klein, que é arquiteta e escreve para a Casa Vogue, Diego Nunes, marido da Camila, ex-marido agora separado, da Camila Coutinho, mas muito forte no Snapchat. Diógenes Queiroz, que é um promoter conhecido aqui do Rio. Destemperados, que é uma plataforma, talvez a mais importante, que fica no Rio Grande do Sul, mas atua nacionalmente. Plataforma de Gastronomia. Luísa Sobral, que é uma blogueira de moda super conhecida aqui no Rio também. Nós temos o embaixador Pet, que é o Chico, que é o cachorrinho da Luísa Sobral. Paulo Borges, idealizador e CEO do São Paulo Fashion Week. Renata Araújo, enfim. Essa turma somada, pessoal, eles têm mais de 1 milhão e 477 mil usuários. Imaginem o impacto. E qual foi o convite para essa turma? Que eles virassem anfitriões, embaixadores desse hotel. Não teve nenhuma relação monetária. O fato do hotel ter o histórico, a assinatura do Philip Stark, envolveu, de certa forma, que essa relação se deu de maneira muito tranquila. Onde eles começaram a se envolver, começaram a propagar, endossando o hotel nas suas redes sociais. E eles foram fundamentais para o lançamento, que eu vou contar um pouquinho mais para frente. Então, desde o momento do convite que nós fizemos para eles, nós desenvolvemos uma caixa personalizada, uma apresentação extremamente customizada com a foto deles, dizendo por que o hotel tinha a ver com eles. Mandamos um moleskine, mandamos uma almofada, que, na realidade, essa almofada é uma das peças de decoração do hotel. E eles começaram a receber e começaram a publicar isso nas redes sociais e dar o aceite. Então, esse envolvimento, porque hoje você contratar celebridade é a coisa mais fácil do mundo. Tem várias agências que é 20 mil cachê, celebridade C é 5 mil, 7 mil... As pessoas cobram, celebridades cobram para ir a eventos. E isso também é muito fake, isso não é autêntico. Aquela pessoa vai na festa, é fotografada, nunca mais ela se relaciona. E o que a gente criou foi, efetivamente, um vínculo afetivo com essas pessoas. Junto aqui, o trabalho, na época, com a assessoria de imprensa, CMKT Mix, a gente foi garimpando, a gente foi fazendo a curadoria e tivemos muito êxito. Acho que uma taxa, basicamente, é a aceitação de 99% das pessoas que foram convidadas. Aqui, alguns exemplos de postagem do recebimento do convite. Esse da Camila Klein. Esse do Destemperados. O primeiro era do Ian Scioli. Esse do Diógenes. Então, essas pessoas, efetivamente, até hoje, eu posso dizer que elas viraram amigas. Outro ponto desse processo foi a assessoria de imprensa. Nós quisemos sair, obviamente, totalmente, do mundo da hotelaria. A gente pensou, hotelaria, nós entendemos. O que é que a gente não entende? O segmento de luxo, o segmento de lifestyle, o segmento de moda. Então, garimpamos uma assessoria e, realmente, foi um trabalho incrível que foi feito. A MKT Mix é uma das líderes nesse segmento em São Paulo e tinha uma socursal aqui no Rio de Janeiro. E nós começamos o trabalho 180 dias, seis meses antes da abertura, construindo esse storytelling, construindo um relacionamento com essa imprensa que a Intercity não tinha relacionamento até então. Redes sociais. O foco aqui em design e lifestyle, 40 dias antes da abertura, até porque, quando o hotel não tem aberto, você não pode fotografar, ele é uma obra. Então, para não cansar e não gerar um gap muito grande de ausência de fotos, de novidades, a gente iniciou essa construção nas redes sociais 40 dias antes. detectamos que, para esse segmento de luxo, o Instagram tem uma relevância muito maior que o Facebook, apesar de os dois estarem... A gente trabalhou com os dois com simultaneidade, tudo que era divulgado no Instagram aparecia no Facebook e vice-versa. aqui, um plano de mídia offline, mas extremamente enxuto, extremamente focado, principalmente, a gente tem esse histórico em flight magazines, ou seja, Avianca, Azul, Gol, Latam, ela tem uma segmentação extremamente importante para o nosso negócio e alguns veículos do trade, do trade e turismo, veículos como Brasil Tours, Pan Rotas, ainda o nosso negócio depende 50% de agência de viagens, então, a gente queria se comunicar com esse público, o público B2B, e conseguimos entrar, mais por uma questão de status e de abrir relacionamento com a editora Condenaste, no anuário da Vogue, caríssimo pessoal, caríssimo mídia offline, mas o objetivo aqui era a gente conseguir abrir um canal de comunicação para eles e hoje eu já tive eventos da Vogue no hotel, eu tenho o lançamento de uma revista Wired contratada para início de dezembro, a gente consegue ter postagem e trazer pessoas desse universo para dentro do hotel e isso foi importante nessa construção. Eu queria dizer que essas fotos e essas peças que vocês estão vendo aqui, todas as imagens nessa apresentação, elas são imagens reais do hotel e da campanha e elas foram feitas não por um fotógrafo profissional, nós também usamos uma plataforma digital para garimpar. Nós, em função da limitação orçamentária que nós tínhamos, tivemos uma ideia de garimpar um fotógrafo amador de Instagram, tem muita gente boa por aí, pessoal, no Instagram, e é um cara da Lituânia que fotografava, que mora aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, há quatro anos, e o hobby dele é fotografar no final de semana. E ele tinha um olhar muito legal de capturar essa essência local que a gente queria. Entramos em contato com ele e o cara adorou. Imagina, poder fazer uma campanha publicitária para um hotel vinculado a essa marca londrina. Então, quer dizer, a coisa foi feita de forma muito espontânea, tranquila, e o resultado foi incrível e extremamente criativo dessa forma. Aqui foi uma ação que a gente fez do envelopamento da principal plataforma de turismo do Brasil, que é o PanRotas, focado no segmento B2B. E, ao invés de investir no impresso, a gente resolveu por 24 horas, em totalmente, 100% do site, envelopar, uma semana antes da abertura do hotel e colocando uma tarifa especial para que o agente de viagem pudesse reservar até o final do ano. E isso a gente fez reforço, depois dessas 24 horas, reforçando através de campanhas do nosso mail de CRM via PMWeb, dando reforço de e-mail marketing. Isso foi fantástico para construir essa imagem do hotel e dizer para esse segmento B2B que a gente estava chegando. Participamos de duas feiras de luxo, a São Paulo Travel Week e a Le Miami, e foram fundamentais para a gente. São duas feiras extremamente qualificadas, uma em São Paulo e outra, obviamente, nos Estados Unidos. E aí chegamos ao ápice desse lançamento, que foi essa U2 Experience. Como é que a gente ia discutindo internamente e lançar esse hotel? A gente disse que queria fazer diferente. É muito engraçado que o nosso presidente, o Alexandre, todos os eventos que a gente faz, ele dá muita autonomia e tal. Mas chega dois dias antes e ele pergunta assim, teremos quórum? Teremos quórum? Como é que estão as confirmações? O medo de qualquer pessoa fazer um evento, assim como esse, é não ter quórum, é não ter pessoas. Festa boa é festa bombando. E foi muito engraçado que ele fez essa pergunta, obviamente, depois da primeira noite, a gente estava no café da manhã, eu estava tomando café da manhã com o marido da Camila Coutinho, que é um cara, porra, não sei quantos seguidores no Instagram, Snapchat, ele é uma sensação. Ele é pernambucano também de Recife, a gente se conhece de família, de primos em comum, enfim. E falando com ele e tal, o Alexandre sentou e disse, ah, gostei muito de ontem, papapá, mas eu achei que poderia ter mais gente. E foi muito engraçado que o Diego virou para ele e disse assim, você está aqui, Alexandre, deixa eu dizer uma coisa, se você tivesse mais gente, você ia gastar muito mais, porque o pessoal bebe, comida, fecha, cara. Não importa quantas pessoas têm no evento, o que importa é quantos seguidores as pessoas têm. Hoje, se você faz um evento de 15, inauguração para 15 pessoas, para 30 pessoas, é quanto repercute, somado os 1 milhão de seguidores. Ele deu uma aula, ele deu uma aula de Instagram, mostrou as métricas, aí o Alexandre disse, ah, pois é, mudou o negócio. Eu disse, não, realmente mudou. Não importa se você está fazendo para 3 mil pessoas, faça para 30, mas escolha as pessoas certas. E o importante é que isso vai repercutir no social. Depois da You Experience, teve um veículo do Rio que disse que o lançamento do You parou o Rio de Janeiro. Foi engraçado, a Juta aqui vai se lembrar, trabalha no hotel, que no domingo o evento todo estava fechado, o final de semana todo estava fechado para o evento de lançamento. No domingo, alguns cariocas fizeram check-in no hotel. Entraram, porque queriam conhecer, ficaram curiosos. Como é que foi esse evento? Foram três dias, foi um final de semana, foi uma experiência. A gente bebeu na fonte do segmento da moda, a gente se esperou no Met Gala, que é um evento que ocorre todo ano, patrocinado pela Vogue, no Metropolitan Museum de Nova York. E um evento que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, vocês devem ter sabido, que a Louis Vuitton fez, chama-se Louis Vuitton Cruise. Então, o que é que eles fizeram? Eles trouxeram pessoas, esses influencers do Brasil, receberam no aeroporto de forma VIP, colocaram no Fasano, no Copacabana Palace, nós não estávamos abertos ainda. Chegava, a pessoa tinha super mimos da Louis Vuitton no quarto, primeira foto. Aquilo já começava a aparecer a marca nas redes sociais. Depois, eles fizeram um desfile no MAM, que é o Museu de Atomodeno do Oscar Niemeyer, em Niterói. Doaram dois milhões de reais para o museu, a gente não tem essa grana, mas, por isso, conseguiram fazer o desfile ali embaixo do museu. E, à noite, fizeram um evento no Parque Lage e criaram um vídeo que viralizou. Criaram um viralzinho que foi muito legal. E a gente pensou e dissemos, nós vamos fazer a mesma coisa, do jeito EU. Então, como é que a gente formatou esse evento? Primeiro dia, esses embaixadores, a nossa relação com eles era totalmente virtual. e-mail, telefone e tal. Eles precisavam chegar antes no hotel. Eles eram embaixadores, eles eram anfitriões. Eles precisavam conhecer o hotel, se apropriar e contar essa história. Então, fizemos uma rooftop party no nosso rooftop para essa turma. Fiz um meet and greet com eles antes e dissemos para cada embaixador, você pode trazer 15 pessoas. E aí essa festa ficou autêntica. Porque é diferente se você chama um bando de gente para uma festa, que ninguém se conhece, é chato. Mas, a partir do momento que você diz assim, você está convidado, Vivi, traga 15 pessoas que você conhece. Como é seu nome? Solange. Solange. Agora você traz 15 pessoas que você conhece, a coisa começa a ficar legal. Você dá vontade de ficar naquela festa. E o objetivo aqui era que essa festa realmente comece a assiar. Pessoas que acordam, fazem uma selfie no banheiro. Estou escovando o dente, estou colocando esse sapato. Agora o dia está lindo. Pá, pá, pá e tal. Gostem ou não gostem, a gente está falando de construção de marca, a gente está falando de visibilidade. E esse segmento pede. Não é o que a gente acha ser legal. Eu não faço esse tipo de coisa no meu perfil. Mas essa turma faz e esse segmento pede. Então, na realidade, a gente fez esse evento e a gente tinha uma suite presencial. O hotel tem isso, pessoal. Suite presencial. No nosso caso, chama-se suite celebration. É toda diferenciada, tem um tocador de vinil, é super legal, tem serviço de vinho, champanhe, tem uma adeguinha dentro. E a gente dizia, pô, que sinuca de bico? Quem vai dormir nessa suite? O presidente da Pilos? O presidente da Intercity? Um embaixador? Que situação, não é? Então, a gente disse assim, vamos fazer o seguinte, sabe aquele vídeo que a Louis Vuitton fez? Sabe aquele vídeo que o Matt Galla fez da Vogue? A gente vai fazer uma ação de vídeo dentro dessa suite com os embaixadores com o objetivo de viralizar. E quebramos a cabeça. Ah, vamos pegar um móvel do Philip Stark. Ah, vamos fazer isso. Eu sempre brinco com a equipe. A gente precisa ir para casa tomar um banho. Eu tenho muita ideia de baixo do chuveiro. Eu tinha uma que disse assim, mas deixa eu ir para casa lavar uma roupa. Cada um pensa de um jeito. Eu tenho uma ideia de baixo do chuveiro. E a gente coletivamente se deu o desafio de lançar ideias. E no dia seguinte a gente teve uma ideia. O que a gente faz dentro de um quarto de hotel? Bom, tomamos banho, dormimos. Não é muito legal. Outras coisas mais indecentes, que também acho que não dá para... Ia ser muito XXX. Mas o que é legal fazer em uma cama, travesseiro? Um pillow fight. Uma briga de travesseiros. É isso que a gente vai fazer. A gente vai simular uma briga de travesseiros para inaugurar essa suite celebration. E foi uma ação surpresa e deu super certo. Eu vou mostrar o vídeo para vocês. E no primeiro dia, o que eu falei da Louis Vuitton era essa experiência do início ao fim. Então, para os embaixadores, a gente tinha um hobby, um chambre, como dizem lá do Sul, personalizado. Esse aqui era da Luísa Sobral. Então, tinha a Luísa Sobral, embaixadora do U2. Ali do Ian Scioli. São fotos reais que eles postaram. O pessoal chegava, tinha mimo, água personalizada no carro executivo que pegou eles. Dom Giovanni. A Jeffrey Beer montou um áudio de cerveja durante todo o final de semana. A Granada foi super parceiro, montando camarins para as meninas depois dessa experiência da briga de pena. Elas voltavam, se arrumavam, retocavam a maquiagem. Mimos personalizados, desde o travesseirinho do pescoço. Enfim, era uma experiência completa. E cada momento desse, uma oportunidade de uma foto. Rafa, põe o vídeo para nós da inauguração da suíte. Nesse vídeo, pessoal, a gente tem quatro pessoas super importantes. Tem o Paulo Borges, de São Paulo Fashion Week. Tem o Diógenes Queiroz, promotor aqui do Rio. A gente tem a Mariana Weicker. Talvez vocês conheçam mais, que é o modelo, apresenta um programa no GNT. E a gente tem o Torquato. Eu não conhecia o Torquato. Conheci no evento. Ele era convidado dos embaixadores. E é um cara que também tem um programa no GNT. E é um dos maiores maquiadores que tem no Brasil. Eu realmente não conhecia. Então é isso. Teve mais de 20 vídeos. A gente fez o primeiro com os embaixadores. E aí a galera descia. Ah, eu quero. Eu quero também. Eu quero também. E aquela coisa começou a viralizar. E as pessoas que não estavam ali. É engraçado que até pessoas da própria empresa. Mas o que está acontecendo no hotel? O pessoal está se batendo, está detonando os travesseiros e tal. E isso repercutiu muito. Eu, quando voltei a Porto Alegre, eu andava na rua e as pessoas falavam Ah, mas aquela briga de travesseiro. Foi impressionante a repercussão disso. E realmente a gente conseguiu atingir uma viralização. No segundo dia, a gente tirou os embaixadores do hotel e levou eles para fazer uma das experiências com mais asas. Levamos na casa dessa banqueteira e ela fez uma moqueca para nós. Mais oportunidade de fotos, mais oportunidade de visibilidade. E, depois desse almoço, nós voltamos para o hotel e nós tivemos uma sunset party. No primeiro dia, eram embaixadores e convidados. No segundo, a imprensa chegava. E era estratégico. Porque, quando a imprensa chegou, os embaixadores já estavam emocionalmente envolvidos com aquilo. Eles conheciam, eles conheciam o projeto, eles já tinham vivenciado. Então, a coisa ficou muito autêntica. E a gente fez um jantar, um late dinner, que a gente falou, apresentando daí o cardápio do chefe Marcelo Schambeck, que já está sentado, para apenas 100 pessoas, mas extremamente qualificadas. E o sunset, só complementando, depois desse almoço, as pessoas iam para o rooftop e teve um show de jazz de uma cantora super bacana aqui do Rio, chamada Julie Costa, com ostra, champanhe. Foi um negócio lindo, não é, Kika? Hã? Foi. Bom, aqui algumas fotos do evento. A Kika, que é a nossa assessora de imprensa, ela está na casa aqui. Não é, Kika? Vivenciou isso. E, no terceiro dia, finalizando com o café da manhã estendido, depois de tanta farra, o pessoal quer mais é dormir. Então, a gente esticou o café da manhã, transformando num brunch. E quem quisesse, podia aproveitar um spa no rooftop da Granada. E essa foi a U2 Experience. O que é que a gente consegue de resultados, depois de todo esse conjunto de ações que a gente elaborou e colocou em prática? O primeiro que eu coloco é o qualitativo, antes de chegar nos números. Mas eu posso dizer que hoje o U2, para esse segmento, vocês podem estar pensando, mas eu não fui impactado por esse hotel ou não estou sabendo disso. Ele tem um nicho muito claro, um nicho de design, de celebridade, de moda, de design, enfim. Então, ele se tornou um it place da cidade. Isso não sou eu que estou dizendo, é a imprensa que está dizendo. Ele tem alma carioca. As pessoas chegam nele, apesar de ser um projeto internacional, ele consegue refletir essa alma local e as pessoas percebem isso. Ele é um must go da celebridade. Todas essas fotos que vocês estão vendo aqui são pessoas reais. A Luciana Gimenez ir lá no evento, simplesmente, e querer fazer uma foto no hotel e postar no Instagram dela, sei lá, três milhões de seguidores, é sensacional para nós. Consegue, hoje eu consigo ser colocado do lado de hotéis consagrados do Rio de Janeiro. Estou falando de Copacabana Palace, estou falando de Fasano, estou falando de Santa Tereza. A gente tem três meses de abertura, pessoal. Hoje é um hotel ícone do Rio. Aqui é a Camila Coutinho, aqui é a namorada, nem sei o nome dessa, mas é a namorada do... Esqueci o nome também. Hã? Qual? Cauã Raymond. Isso aí, é a namorada do Cauã Raymond, aqui é a Marina Rui Barbosa. Todas essas fotos, aqui é a Mariana Weicker, aqui é o Jesuíno, que foi capa... Tudo isso, aqui é a Glenda Kolowski, ela fez a capa da Avianca, ela já lá no hotel. E não para de chegar requisições da empresa, de imprensa, que querem fotografar. Né, Kika? Agora a gente está até... Opa, estão podendo escolher agora. Essa sim, essa não. E quantitativos, pessoal? Aqui a gente mede a assessoria de imprensa. Dos 258 clipes que nós tivemos, 74% foi online e 26% impresso. Nós tivemos 2,7 milhões em centimetragem. Centimetragem é o espaço que sai no veículo. Se nós fôssemos comprar essa mídia, quanto sairia? Nós tivemos um retorno de investimento, para cada real investido, um retorno de R$ 40,00 de visibilidade. Alguns dos veículos que nós saímos, que dispensam apresentações, a Avianca, a GQ, o Casa Cláudia, a L, Marreclé, Vogue, Viagem, Revista O Globo, quer dizer, extremamente qualificados, extremamente seletos, e que a Intercity não tinha relacionamento até então. No Instagram, a gente rompeu, com um pouco mais de três meses, a barreira dos 10 mil seguidores. Durante o evento de lançamento, a gente teve um crescimento de 122% nessa mídia no Instagram. Para vocês terem noção, a penetração do Instagram do YouTube, comparado com o da Intercity, que nasceu mais ou menos na mesma época, é 7.635 de alcance orgânico, sem investimento em mídia, contra 1.440. E hoje nós temos top 5 hashtags aqui, e o Tio Rio, com mais de mil citações nas redes sociais. Tem um outro hotel famoso aqui do Rio de Janeiro, tem 1.100, e já tem mais de cinco anos de aberto. Então, quer dizer, realmente os números impressionam. Aqui são algumas postagens que ocorreram, ícones assim. Aqui a Ana Paula Renaud, que é uma ex-BBB, eu também não a conhecia, mas ela publicou uma foto que teve 60 mil curtidas. Como é que você mensura isso? Sei lá, anuncia em uma revista, custa 85 mil reais, cento e tanto mil reais, a página da Veja é 280. Como é que você sabe quantas pessoas leu? A tiragem da Veja, pessoal, não está passando de 100 mil exemplares. E a maior revista de circulação nacional, a maioria das revistas de moda, elas estão entre 30 e 40 mil. Um post gera 60 mil likes, fora as pessoas que viram e que não deram like, fora o que curtiram. é tudo mensurável. Vem reserva daí, pessoal. A gente consegue traquear isso através do nosso analytics. Essa é a Camila Coutinho. 22 mil curtidas. Enfim, só alguns exemplos para vocês. E isso em relação a... Nós tivemos a Olimpíada, o hotel abriu... O evento foi no final de julho, o hotel abriu para as Olimpíadas. O COE se responsabilizou pelas reservas. Então, tinha muita coisa vendida. Mas eles devolveram muita reserva. Então, nós conseguimos ter alguns apartamentos disponíveis para vender em cima da hora. E nós tínhamos projetado um orçamento extremamente agressivo. Acho que nenhum hoteleiro vai ver de novo o faturamento que nós tivemos no mês de agosto. Nem tão breve. É um faturamento para colocar em uma moldura e colocar na parede. E nós tínhamos projetado uma diária média de R$ 1.300. E nós conseguimos chegar, com as vendas de última hora impactadas depois do lançamento, a R$ 1.750. Nós faturamos R$ 1.3 milhão em 30 dias a mais. Isso representava 25% do nosso projetado. É impressionante, pessoal. E já estamos em... O TripAdvisor, não sei se vocês sabem como isso funciona, mas ele é orgânico. Você pode subir no ranking, você pode cair. Você precisa de tempo para você crescer. É exatamente como o Google funciona, como o céu funciona, o ranqueamento orgânico. E nós já estamos na 56ª posição. Tivemos oitavo, caímos. Isso vai dependendo de como as pessoas avaliam. Às vezes entra uma avaliação negativa, porque nem tudo são flores. A gente tem um hotel novo e aí você cai, depois entra uma positiva, você entra, você sobe. Mas estamos em 56ª posição, dentre 278 hotéis. E aí o Tio serviu de inspiração para a própria Intercity. Ela está mudando a maneira com que a gente está fazendo marketing. E isso eu queria falar que me frustrava muito. A Intercity tem 17 anos, 30 hotéis. A gente tem um hotel em Montevideo, por exemplo, há mais de cinco anos. E Montevideo é um destino muito fácil para o Gaúcho. Eu tenho voo direto, não sei o que para lá. E eu circulava. Ah, mas tem Intercity em Montevideo? Tem Intercity em Montevideo? A gente faz anúncio, tem assessoria de imprensa. Já fizemos o diabo. E as pessoas não conseguem ser top of mind, não alcançam. E eu disse, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no YouTube para o Intercity. E aí a gente desempacotou uma coisa chamada Intercity Scapes. Montevideo, cores e sabores. Intercity Scapes vai ser uma programação de três em três meses que a gente vai escolher um destino da Intercity e vai fazer uma escapadinha de final de semana. Mas não é uma escapadinha normal. É um pacote que a gente vai vender. É uma escapadinha acompanhada de digital influencers. E para essa experiência a gente chamou três pessoas. Não são conhecidas para vocês, elas são conhecidas localmente lá no Rio Grande do Sul. Uma é uma ex-colonista social chamada Fernanda Pandolfi. E ela é muito forte nas redes sociais. Ela recentemente deixou o jornal e lançou uma plataforma de viagens. A Pait Leivas, que é uma promoter muito famosa em Porto Alegre. E dá um resultado fantástico. Não há lançamento em Porto Alegre que não seja feito através dela. É como se fosse o Diógenes de vocês. E a Sara Baudóvis, que é uma jornalista que tem um programa diário na Rádio Gaúcha, mas que também tem uma plataforma de viagens. Então a gente juntou essas três pessoas e disse, quem quer viajar com elas para Montevideo? num final de semana. E aí o que é que é legal? Meu objetivo não é vender pacote. Meu objetivo é levar essas três moças, dar uma desculpa para que elas possam, durante três dias, estar postando, postando, postando sobre o destino Montevideo, postando, postando, postando sobre o hotel. E aí eu tenho certeza que quando eu voltar desse evento, as pessoas não vão mais me perguntar, tem Intercity em Montevideo? E aqui está um pouquinho do roteiro, o primeiro dia, o segundo dia. E a boa notícia é que já está sold out. Eram 20 vagas e nós vendemos em 10 dias, só através do digital. A experiência ainda vai ocorrer, é de 1º a 4 de dezembro. Eu estarei lá, claro que eu não posso perder essa, controlando tudo. A minha mulher não gostou muito porque é final de semana, mas eu estou trabalhando, não é, pessoal? Não é, Guto? Tem que gerar PIB, emprego e renda. Tem que gerar, isso aí, Vivi. Então, na realidade, é isso, pessoal, que eu tinha para compartilhar com vocês. Como a gente está no mundo digital, não vou deixar meu celular, não vou deixar nada, vou deixar aí o meu perfil do Instagram, quem quiser se comunicar comigo, porque agora eu recebo também até pedido de reserva pelo Instagram. Então, o Instagram é a minha rede social, não é o Facebook. E antes da gente sair, eu sei que o grupo é pequeno, mas vai ficar legal, eu sei que a gente não está no Oscar, sabe? Vivi, vamos fazer uma selfie coletiva aqui, todo mundo? Está bom, está bom, pode. Vamos juntar todo mundo aqui. Pode juntar para cá, que a gente tira. Vamos ver o impacto. Eu vou querer bombar um pouquinho o hashtag do evento, que é e-commerce Brasil Rio, que eu achei que estava pouco explorado, mas vamos ver qual é o impacto que a gente dá. Vamos fazer uma selfie coletiva, todo mundo. Está bom, está bom. Eu vou publicar no meu perfil. Pode vir aqui na frente, que aí eu vou despedir de cada um de vocês também. E depois a gente faz perguntas. E depois a gente abre aqui. Olá, Guto. Vivi e Guto, me ajudem aqui no palco a gente fazer essa selfie. Fique aqui, por favor. Fique aqui, por favor.